Colocou a venda sobre seus olhos, deixando-a às escuras. Você vai experimentar os cinco sentidos agora, de modo a nunca mais se esquecer do meu toque. Oi, hoje eu quero te proporcionar uma experiência diferente. Então, para que você aproveite ao máximo, prepara aquele fone de ouvido, vai para um cantinho mais aconchegante, aí estiver em casa, dá aquela trancadinha na porta e se prepara para acompanhar comigo a leitura do conto erótico amarrada a você. O dia de trabalho estava sendo exaustivo. Algumas demandas da semana haviam se acumulado, quase fazendo triplicar a carga horária. A agência em que trabalhava estava em um período de lançamento de campanha e todos os esforços estavam reunidos em cima do resultado que esperavam conseguir. Suspirando, Janaína olhou para a tela do computador. Ela já estava parada sem conseguir colocar o cérebro para funcionar há pelo menos uns 10 minutos. Não sabia dizer se tinha algo a ver com a data daquele dia, mas queria crer que não. Há pouco mais de um mês, conheceu Tiago, através de um aplicativo de encontros. E nem foi porque ela quis. Uma amiga, vendo que ela ainda se encontrava ressabiada em sair com outro cara, depois do término de um relacionamento, inscreveu seu perfil sem que ela soubesse. Qual não foi a surpresa quando descobriu que havia recebido uma mensagem de alguém interessado. No entanto, duas semanas se passaram até que ela decidiu ler e quem sabe responder. Um dos primeiros empecilhos que Janaína encontrou foi o fato de o cara não morar na mesma cidade. Aquela informação, porém, acabou dando a ela a coragem necessária para responder sem que ela tivesse que se comprometer a finalmente encontrá-lo pessoalmente. Poderiam ficar simplesmente conversando. E se o papo não fluísse, bastava seguir seu rumo sem ter que dar satisfações. O que encontrou ali daquela artimanha do destino foi algo tão inesperado que se ela contasse, pareceria mentira. No entanto, as lembranças eram tão nítidas que a faziam viajar em pleno local de trabalho. Ela e Tiago deram início a uma amizade virtual que durou um mês, onde cada um expunha seus sonhos, seus planos, seus desejos e tudo mais que pessoas que estão se conhecendo compartilham. Não havia segredos entre eles, que faziam questão de manter contato diariamente várias vezes ao dia. E de repente, sem que Janaína pudesse imaginar, já se via sonhando acordada e esperando os momentos em que poderia chegar em casa e conversar com ele livremente. Quando Tiago decidiu viajar até sua cidade, disposto a encontrá-la pela primeira vez, Janaína sentiu o desespero começar a bater. Seus pensamentos tumultuados circulavam em torno das famosas frases prontas. E se ele não gostasse de mim ao vivo? E se eu não gostar dele? Todos os dias ela duelava com aquele conflito e afastava aquelas ideias, porque sabia que o dia chegaria. E esse dia era exatamente aquele dia em que ela estava. Jana, enviei o relatório para o seu e-mail, ok? Ivana, diretora de marketing, disse Tudo bem, vou dar uma olhada para lançar a atualização, respondeu, sem erguer o rosto do computador. Ela precisava terminar a tempo ou não conseguiria sair no horário para se arrumar para o encontro logo mais. Uma mensagem chegou em seu celular naquele instante. Quando você menos esperar, uma surpresa chegará à sua porta. Sorriu, já sabendo que aquilo só poderia ser obra de Tiago. Jana, tenho uma encomenda para você. Lúcia, da recepção, avisou. Aquilo atraiu sua atenção e, erguendo uma sobrancelha em total confusão, ela se levantou para pegar o que quer que fosse. Aonde está? Perguntou. Lá embaixo. Eles disseram que não poderiam entregar aqui em cima. Ela disse e deu de óculos. Resignada, desceu o lance de escadas até chegar à portaria do prédio, onde funcionava a agência de publicidade. O entregador segurava uma caixa sem nenhum endereço fixado. Não era nada das famosas caixas amarelas dos Correios, e sim uma caixa muito bem estilizada. Depois de assinar o documento de recebimento, pegou a encomenda e começou a analisá-la enquanto subia as escadas. A curiosidade estava matando. Ignorando os olhares curiosos e as piadinhas dos colegas, ela se sentou em seu local de trabalho. Outro alerta de mensagem pingou no seu celular quase que de imediato. Se eu fosse você, olharia o conteúdo escondida dos olhares alheios. Aquilo a fez ficar surpresa, sem saber ao certo o que fazer. Outra mensagem chegou logo em seguida. Vá logo, não espere. Olhou ao redor em suspeita, porque era como se ele estivesse ali, vendo a sua hesitação. Pegando a caixa em uma mão e o celular na outra, saiu rumo à última sala de reuniões que sempre estava vazia naquele horário. Entrou, fechando a porta em seguida, para evitar qualquer interrupção. Ótimo, estou imaginando que você já se acomodou em algum lugar, certo? Uma nova mensagem avisou. Daquela vez, Janaína fez questão de responder. Sim, Tiago, eu estou numa sala sozinha. O sorriso nunca abandonava o rosto da jovem, que sentia o coração palpitar cada vez mais acelerada. Maravilha! Agora abra a caixa devagar e assim que descobrir para que serve tudo o que tem aí dentro, me envie uma mensagem. Jana fez conforme ele pediu e abriu a tampa da caixa colorida. O que primeiro chamou a sua atenção foi o perfume que preencheu o ambiente. Um perfume amadeirado e fresco, que tinha um toque de sândalo. Imediatamente fechou seus olhos e respirou, para inalar o cheiro que ficaria para sempre em sua memória. Cinco saquinhos embrulhados em organza, continham uma etiqueta fixada a cada um. Pegando o primeiro na mão, ela conferiu o que estava escrito. Audição, estranho. O próximo, olfato, paladar, visão e tato. Os cinco sentidos a serem explorados. Ao abrir o primeiro, viu que se tratava de um pendrive com músicas sensuais e envolventes. O segundo trazia uma gravata e descobriu que era dela que o cheiro delicioso daquele perfume provinha. O paladar era algo pelo qual ela tinha um vício certo, chocolates. Mas também havia um tubo de gel, o que lhe causou um estranhamento. O quarto era um porta-retrato vazio, mas junto também havia uma espécie de venda de seda preta. E o último tinha uma embalagem de uma joalheria bem famosa. Pegando o celular, Janaína digitou uma mensagem para Tiago imediatamente, mesmo que estivesse sentindo os dedos trêmulos. Tudo bem, estou fascinada e chocada ao mesmo tempo. Não demorou muito e a resposta veio. Eu disse a você que tinha algo a te mostrar, não é verdade? Certamente tinha, Janaína pensou. Sim, você disse. O riso borbulhava em seus lábios, mal conseguindo conter a ansiedade e a emoção. Então, agora, eu preciso que você vá até a portaria e busque uma outra coisa, que foi deixada lá. Um sorriso amplo tomou conta do seu rosto, assim que guardou todos os itens, de volta na caixa misteriosa. No chão, bem perto à porta de vidro, do lado de fora, havia um imenso buquê de rosas colombianas. Abrindo a porta, abaixou-se para pegar as rosas que pareciam ter sido abandonadas ali. Ela ainda estava em fase de revirar as rosas em busca de um cartão, quando escutou uma voz atrás de si. Eu sabia que assim que te visse ao vivo, entenderia a razão por estar tão encantado por você. Só não imaginava que me faltaria o fôlego e que as palavras se perderiam, me deixando sem ter o que falar. Sentiu o coração batendo acelerado, a garganta seca e as mãos trêmulas, tudo ao mesmo tempo. Virou-se para olhar para o homem que vinha preenchendo seus dias com risos, sonhos e doces promessas. Tiago, conferir o nome era uma mera formalidade. Se ela tivesse reparado antes, poderia ter detectado sua presença pelo cheiro, o mesmo que marcava os itens daquela caixa. Oi, coração. Ela estava petrificada sem saber o que fazer. A vontade que ardia em seu peito era de se lançar nos braços fortes, em um abraço apertado e que expressasse toda emoção naquele momento. No entanto, ela não queria destruir o buquê lindo que ele havia comprado. Como se pressentisse o que Janaína estava sentindo, Tiago retirou as rosas de sua mão, depositando-as no chão e a pegou em um abraço emocionado. Afundando o rosto, no pescoço delicado, pôde sentir os arrepios no corpo feminino. Ela, por outro lado, sentiu a respiração dele aquecendo seu corpo por dentro. Oi? Sussurrou ele. Oi. Quando se olharam, realmente pela primeira vez, o que Janaína viu foi tudo aquilo que nunca imaginou encontrar. Ela tinha diante de si um homem que parecia enxergar nela a realização do seu sonho. E era como se ela também estivesse com o seu à frente. Tenho certeza de que você ainda está um pouco assombrada com o conteúdo da caixa, disse ele. Mas eu quero que saiba que eu preparei algo inesquecível para você hoje. Não quero que o nosso primeiro beijo seja aqui, se não houver problema para você. Será que seu turno demora? Eu vou pedir para sair mais cedo, disse Janaína. Nem tenho condições de trabalhar desse jeito. Não conseguiria render absolutamente nada. Tiago lhe deu um sorriso lindo, provavelmente entendendo os sentimentos que a acometiam naquele instante. Depois de se despedir da chefe e sair à francesa, ela desceu na companhia de Tiago, da caixa surpresa, das belas flores e da promessa do que viria logo mais. Entrou no apartamento sentindo o coração bater acelerado. Ela podia sentir a presença dele logo às suas costas. E mal a porta se fechou, ela sentiu seus braços fortes a enlaçarem por trás. Quer saber o segredo daquela caixa? Tiago sussurrou entre mordidas no pescoço e beijos ardentes. Há uma caixa oculta que vem carregada de todas as coisas que podem levar uma mulher ao prazer máximo. Eu descobri sobre isso, casualmente, quando estava perambulando pela internet. Ele dizia com a voz rouca e cheia de paixão. Achei que seria uma forma interessante de te mostrar o meu mundo. Seu mundo? Perguntou ela assombrada. Vamos apenas dizer que eu tenho gostos peculiares. Disse o rapaz e riu. Ela não conseguiu conter o riso também, já que associou sua fala à do personagem de 50 tons de cinza. Quando ele continuou em silêncio, Janaína disse baixinho. Hã? Você tá falando sério? Muito sério. As mãos não cessavam em deslizar pelo corpo feminino, agora já tomado de desejo. E que gostos seriam esses? Ela insistiu, inclinando o pescoço ainda mais para lhe dar total acesso. Eu te mostro o meu, se você me mostrar o seu. Sussurrou ele e mordeu seu ombro. Agora desluto. A fisgada de dor enviou um choque imediato ao meio de suas pernas, fazendo-a sentir como se seu corpo inteiro estivesse amolecendo. Tiago, agarrando um punhado de cabelo castanho em uma mão, inclinou a cabeça de Janaína para trás, de forma que tivesse agora acesso à sua boca suculenta. Você confia em mim, Jana? Ela apenas a sentiu, sentindo logo em seguida o toque de seus lábios sedentos sobre os dela. Quanto tempo eles permaneceram naquela posição, trocando beijos quentes e lânguidos, nenhum dos dois poderia dizer. Eles apenas apreciavam a boca, um do outro, devorando os sentidos e anseios a cada toque das línguas sedosas. Quando todas as roupas foram removidas, viu que ele havia levado a caixa junto. A primeira coisa que ela notou foi quando ele pegou a venda andando em sua direção. Você vai experimentar os cinco sentidos agora, de modo a nunca mais se esquecer do meu toque. Colocou a venda sobre seus olhos, deixando-a às escuras. Mas eu quero te ver, murmurou ela, começando a ouvir a melodia erótica que ele havia colocado em seu celular. Shhh! Só depois, somente depois que não restar mais forças no seu corpo pela quantidade de orgasmos que eu vou te proporcionar. Tá bem, ela disse, umedecendo os lábios como a ponta da língua. Ela podia sentir que estava arfando em antecipação. Sentiu um beijo suave no mesmo instante. Quando você se submete aos desejos de alguém, você também recebe em troca. Meu prazer está em te agradar e te fazer sentir tudo aquilo que você apenas imaginou. Janaína percebeu nesse momento que ele agora estava amarrando seus pulsos junto com o que supôs ser a gravata perfumada. Você apenas fica à minha mercê, mas não ache que o conceito de ser uma submissa é o que está sendo pregado por aí afora. É muito mais do que isso. É você estar pronta para se entregar à paixão de uma forma tão intensa, colocando o controle na mão de outra pessoa. Suas palavras soavam como uma espécie de canto hipnótico, colocando-a cada vez mais à vontade sobre o que viria. Não precisaremos de palavras seguras, porque eu vou levar você ao ápice do prazer sem nunca ultrapassar os seus limites. Disse ele e começou a percorrer seu corpo nu com a língua. Ela não sabia o que fazer, somente sentir. Gemia a cada investida atrevida, adorando as sensações que ele a estava fazendo explorar. Quanto ao paladar, quem vai desfrutar de cada centímetro do seu corpo sou eu, disse ele. E em seguida, ela sentiu o gel sendo espalhado sobre seus seios, sendo massajados, ao mesmo tempo em que ele mordiscava seus mamilos, fazendo com que ela desse um grito de surpresa. E sabe por quê, Jana? Não, respondeu ela ofegante. Porque eu vou comer você devagarinho. Como se você fosse a sobremesa mais cara do cardápio, produzida pelo chefe mais requisitado do momento. A cada palavra proferida pelos lábios de Tiago, ela podia sentir o cumprimento de suas promessas. Janaína sentia-se como se estivesse morrendo, morrendo no paraíso, algo que nunca vivenciara antes. Ti, o som do seu riso bem próximo à região onde ele estava explorando quase a levou à loucura. Janaína não sabia dizer quanto tempo ele levou naquela tortura viciante. Só o que podia perceber era que gemia, em êxtase, gritando por algo que sabia que somente ele poderia lhe dar. Quando sentiu o corpo dele forte acima do seu, suspirou aliviada e em expectativa. A venda foi-lhe arrancada de uma vez, causando-lhe uma surpresa. Percebeu que o quarto só estava iluminado pelos abajures ao lado da cama e se surpreendeu com um clima de paixão que tentava cegá-la em uma névoa de prazer intenso e visceral. Os olhares de ambos se encontraram e Janaína pôde admirar a força de vontade que ele usava para conter o ímpeto de possuí-la por completa. Beijaram-se outra vez com ardor e sem que ela pudesse prever, enlaçou seu quadril, implorando para que ele a preenchesse com sua dureza. Bastou um golpe, apenas um, para que ela fosse à loucura. Seu corpo delgado estava tão sensibilizado pelo prazer, pelos orgasmos intensos que alcançara antes, que não se conteve mais. Dessa vez, eu não a impedi de gozar antes de mim, Jana, mas na próxima, você vai conhecer o que significa morrer um pouco a cada segundo em minhas mãos. E Janaína pensou, céus, se havia mais do que aquilo, era bem capaz que eu morreria. O pensamento a fez sorrir e quando ele a beijou de novo, ela sentiu todos os gostos misturados. O dela, o do gel que estava na caixa, o do chocolate que ele havia colocado por dentro do seu corpo para comer de uma forma atrevida. O orgasmo simultâneo se construiu após algumas arremetidas fortes e ásperas contra o corpo de Janaína. Aquela noite de encontro foi longa. Um primeiro encontro que para sempre estaria guardado na mente de ambos os amantes, pois provou não somente que dentro dela ardia um fogo escondido, como havia acabado de encontrar o homem certo para incendiá-lo. Os cinco sentidos foram explorados em ambos. E o encontro que havia sido originado num aplicativo acabou se transformando na melhor transa de suas vidas. Ufa! Achei que eu não ia conseguir chegar aqui no final do... Aliás, deixa eu verificar como é que está a umidade relativa aqui do ar. E esse é um quadro novo que a gente está apresentando aqui para vocês no canal, em parceria com o Caixa Oculta, onde você consegue aí encontrar todos os itenzinhos e acessórios para você mesma criar a sua própria experiência. E como é um quadro novo, deixa aqui nos comentários aí a sua opinião, se deu esse mesmo efeito que surtiu aqui, se surtiu por aí também. O conto que eu li hoje para vocês é da Lady V e está aqui, ó, amarrada a você. E se vocês quiserem mais, ó, já tem vários outros contos aqui. Então deixa aí nos comentários que eu trago mais para vocês. Beijinhos e até o próximo. Tchau, tchau! Somente depois que não restar mais forças no seu corpo pela quantidade... Eita, caralho! Vida, gostar! Ush! Peraí, senho, ceder, entrega a idade da pessoa. Às vezes a pessoa será falada de um disquete. Não vou abraçar o cara para me estragar as rosas. Não julgo, faria o mesmo. Puta merda! Olha, os mamilos latejaram aqui. Aquela caixa... Vamos só até o amolecendo. Tomara que não seja o pau dele, que é o pijama... Desculpa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!